Senhor Presidente, eu queria registrar que o Coronel Lauande deveria estar aqui como investigado, não como testemunha. Porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria, foi um dos que mais incentivou o golpe de Estado no nosso país, pelo que foi descoberto até agora. E mais do que isso, a sua narrativa vale muito pouco aqui para esta comissão. Porque aqui o senhor não está falando como testemunha, com o dever de falar a verdade. Aqui o senhor deveria estar como investigado e a sua tentativa de fala está servindo mais como instrumento de defesa no processo judicial do que verdadeiramente para trazer luz sobre os fatos dos acontecidos no nosso país. O senhor fez um verdadeiro incentivo ao golpe. Fez um verdadeiro apelo ao golpe. E aí a gente tem que entender como é que foi essa engenharia do caos. Foram três tentativas, três, senhor presidente Arthur Maia. A primeira, uma tentativa de golpe de Estado através de uma GLO, através do Exército. Essa, Coronel Lauande, foi a que o senhor mais forçou, o que o senhor mais tentou contribuir. Tivessem tido a primeira, as outras não teriam tido sequer acontecido. Não aconteceu a tentativa, aliás, a tentativa aconteceu. Não aconteceu o golpe de Estado através da GLO. A segunda tentativa de golpe foi através de uma bomba no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Feita pelo senhor Jorge Wosto. Objetivo, caos em Brasília para ter uma intervenção militar. Primeira tentativa, intervenção pelo Exército. Segunda tentativa, uma intervenção a partir de uma bomba no aeroporto de Brasília. Terceira tentativa de golpe, invasão à sede dos três poderes da República. Graças a Deus as três foram fracassadas. Mas as três foram tentadas. Se não vejamos as suas mensagens. Que aqui, nenhuma delas foi refutada. Todas são verdadeiras. Se dão, pelo amor de Deus, cara. Ele, o presidente Bolsonaro, ele dê a ordem. Que o povo está com ele. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumpriram a ordem do Comandante Supremo. E prossegue. Ele tem que dar ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida. Convinça o 0-1 a salvar esse país. Pelo amor de Deus, Sidão. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, cara. Convinça ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papunda, cara. E prossegue. Se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. Mas, de modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente da república. Se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão pra baixo, está. Não vai sair nada. Entregamos o país aos bandidos. Coronel Lauante, isso aqui é o que popularmente o povo diz que o senhor foi pego com o batu na cueca. O senhor fica inventando histórias fantasiosas, delirantes, que ninguém acredita. Na sua defesa, o máximo que o senhor consegue é dizer que Bolsonaro foi omisso. É dizer que ele podia ter tentado pacificar o país. Aqui, de fato, nós temos que concordar nesse ponto. O presidente Bolsonaro, que não reconhece o resultado da eleição, não reconhece, fica omisso, covarde, poderia ter evitado a tentativa de todos esses golpes, se tivesse reconhecido o resultado eleitoral. O senhor ainda diz, olha, a sociedade estava dividida. Não estava. Não estava. A maior parte da sociedade brasileira aceitou o resultado das urnas. Foi uma pequeníssima parcela da oposição que ficou com chororô de revoltados, que foram fazer orações pra pneu, que foram esperar intervenção de disco voador, que foram planejar golpe de Estado. E o senhor tenta minimizar. Ah, mas eu não poderia dar um golpe de Estado. Por isso que o senhor foi atrás do seu aluno, do Mauro Cid, que estava colado ao lado do presidente da República. O senhor sabia qual era o caminho? Pra dar um golpe de Estado, vou no Mauro Cid, articulo com ele, convenço ele, faço apelo em nome de Deus pra ele, que ele repassa a mensagem ao presidente da República. E com toda honestidade, eu não sei, e é uma pergunta retórica, eu não espero a resposta de vossa excelência, se o senhor acredita na sua versão. E não faça essa pergunta, porque o senhor tem o direito de não se autoincriminar. Mas o seu pedido de desculpa por uma ou outra mensagem, em nada lhe exime da sua culpa, da sua responsabilidade. E a sua atuação está tipificada no Código Penal. O senhor foi descoberto há pouco tempo. A partir da quebra, a partir da interceptação, do WhatsApp do Mauro Cid, o senhor não está investigado desde o início. A investigação está em curso. E vão lhe tipificar, estou lhe informando agora, Coronel Alondes. Artigo 359L do Código Penal. Tentar, tentar, não precisa conseguir. Esse tipo penal, ele é satisfeito pela simples tentativa. Tentar com emprego de violência ou de grave ameaça. É um caso claro. Tentar o quê? Abolir o Estado Democrático de Direito. Pena de quatro a oito anos. Se não for o artigo 359L, é o artigo 359M, que diz, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente eleito. Pena desse crime, de quatro a doze anos. Quatro a doze anos. Aqui, Coronel Alondes, ninguém acreditou na sua versão. Ninguém. Repito, acho que nem o senhor acredita nessa versão. O senhor acha mesmo que amanhã o judiciário vai acreditar nessa sua versão, com essa evidência dos fatos do diálogo senhor e do Mauricíde? Condenação é de quatro a doze anos. Lei, é essa que alterou o Código Penal 14.197, de 2021, sancionada pelo presidente Bolsonaro. A história tem uma ironia fina, que é impecável. Uma coisa poderia fazer para atenuar a sua situação. Seria a confissão. Confessar que, de fato, em um momento sem lucidez, o senhor cogitou mesmo uma tentativa de golpe de Estado. Acionando o Mauro Cid para tanto, seu aluno, para ele acionar o presidente da República. Para evitar a posse do governo legitimamente eleito. amanhã, o senhor estará sozinho na hora de defender o seu processo judicial. O bolsonarismo já lhe abandonou. As perguntas deles aqui serão para o senhor. O senhor conseguiu falar com o Bolsonaro? O senhor vai responder não. Aí eles vão dizer, pronto, o Bolsonaro não está nisso. E o senhor vai ficar sozinho respondendo esse processo. É hora do senhor pensar na sua família, é hora do senhor pensar nas suas filhas, é hora do senhor trazer mais verdade à investigação, é hora do senhor pensar no senhor mesmo, para o senhor se defender. E isso ajudará em muito o trabalho da investigação. É o que eu espero. Do contrário, acho que um dos próximos passos, seu presidente Arthur Maia, é trazer como investigado o Mauro Cid. Porque esse diálogo entre os dois, agora eu quero ouvir o que o Mauro Cid vai falar. Essa é a fase 1 do golpe. O golpe é ser perpetrado pelo Exército Brasileiro. Registre-se. Por que não foi para frente? Foi o Bolsonaro que não topou? Não, mas o mensagem está claro. Foi o alto comando do Exército que foi democrático e republicano e não embarcou no discurso de uma parcela golpista existente no Exército. parcela pequena, mas existente. E que nós queremos apurar para mandar uma parte para a cadeia e outra parte para a casa, no mínimo, com a aposentadoria ou a reforma. Mauro Cid tem que vir. Até porque, no WhatsApp dele, que encontra-se em poder já da Polícia Federal, corrobora a tese da tentativa de golpe e não a tese de V. Exª de preocupação com as vítimas e pacificar o país. de lá, que foi de onde o senhor surgiu aqui nessa CPMI, consta o texto já da GLO a ser decretada. E, infelizmente, o senhor perde uma gigantesca oportunidade de se defender, de trazer a verdade para essa comissão, com histórias críveis. Críveis é aquilo que dá de crer. A história que o senhor traz é incrível,